Boa tarde rapaziada do YouTube e do Facebook, aqui quem fala é o professor Rodrigo Machado novamente com vocês. Bom, eu gostaria então de fazer um anúncio com os senhores para regulagem de guitarras, ponta abaixo, regulagem de violão, vocês podem falar com o professor Rodrigo Machado pelos seguintes telefones de contato, 8650-0982, que é o celular convencional, 3734-6520 ou 318-1929, regulagem de ponte, ponte Floyd Rose, ponte butor, ajuste do tensor da guitarra, instalação de ponte, de ponte moda no caso, instalação de ponte fixa, trocar ponte, colocar molas, tirar molas, no geral, toda a parte de regulagem de instrumentos musicais, o senhor pode falar com o professor Rodrigo Machado novamente pelos telefones de contato. o meu celular, 8650-0982, ou os convencionais, 3734-6520 ou 318-1929. Obrigado aí pela coaboração dos senhores, lembrando, regulagem de guitarra, a parte de tensor, instalação de ponte fixa ou móvel, trocar mola, colocar mola, tirar mola, regulagem de, né, regulagem de ponte Floyd Rose, ponte butor, ponte fixa, ponte móvel, podem falar com o professor Rodrigo Machado pelos telefones aí fornecidos, ou também a agenda mesmo de serviços pelo Facebook de Regina Costa Machado ou Rodrigo Machado. Obrigado pela coaboração dos senhores, fiquem com Deus, só entrar em contato. Muito obrigado, fiquem na paz de Deus.